Inscreva-se no canal Vou pegar. Vou pegar. Vou pegar. Vamos, Carvinho. Boa noite. 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 Boa noite, menina. Boa noite. Campos hits são lindos. Tudo bem. Está filmando? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aqui. Achei. Achei. Menezão. Tá cheio de bebejão Oi, já vem com a vovó Boa noite, Paulita Boa noite Vamos lá tirar foto agora da nenê Ai que linda, olha Que linda E aí Um, dois, três Parabéns pra você Muita felicidade Parabéns pra você Muita felicidade Muitos anos de vida Viva a Maria Viva a Maria Ele é 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 Apaga a vela É 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 Aplausos Aplausos